Olá amigos, quero deixar aqui a minha mensagem de lamento pela morte do nosso colega deputado estadual, deputado José Cândido, pessoa com quem fiz grande amizade desde que cheguei à Assembleia Legislativa em 2009, com quem eu compartilhei muitas coisas do trabalho nas várias situações de comissão permanente, dentro do plenário e dentro das conversas também momentos importantes para mim, que foi compartilhar sobre família, sobre conciliação do trabalho político com a família, tudo isso me fez ver um deputado muito sério, muito atuante e ao mesmo tempo algo que a gente sempre valorizou, que é o caráter bom. Então o deputado José Cândido deixou essas marcas aqui na vida da gente e a gente acaba sempre se lembrando disso com carinho e fica para a família o nosso sentimento de pesar e a nossa disposição de estar sempre junto da família, colocando sempre à disposição o nosso gabinete, aquilo que a gente puder fazer em favor da família, do amigo e deputado José Cândido, a família pode contar. Quero expressar aqui novamente esse sentimento de pesar e espero que a família tenha o consolo, o conforto e o fortalecimento que somente Deus pode dar. Eu repito isso justamente porque eu não conheço qualquer possibilidade de pessoas, amigos, parentes poderem confortar ou consolar da maneira como Deus pode fazer. Então que Deus abençoe toda a família nesse momento difícil e que dê forças para continuarem lutando e honrando aquilo que foi todo o trabalho, toda a vida do deputado José Cândido. Um abraço a todos.